Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Caras, eu tô num hype que vocês não têm ideia. Acabou de sair o primeiro teaser da Darcy, a personagem, né, assassina, que vai ser aí o nosso boneco, vamos assim dizer, em Watch Dogs Legion, na expansão de história, que vai ser lançada agora no próximo dia 24. Manos, eu quero ver com vocês, já coloquei ali legenda, tudo bonitinho. Eu preciso ver esse conteúdo. Eu comecei a ver ele, já vi que... Não, pá, volta! Pss, pá! Vamos ver com a minha galera isso aqui gravar pra ter o react, né? Se você já tá no hype, mano, já deixa aí o seu like, que muito ajuda o trabalho que a gente faz. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora, ativando o sininho, pra não perder absolutamente nada, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que a Darcy está... Cacetada, mano. Vamos lá. You know, maybe you can enlighten me about something. Why is it that time and time again, the assassins are reduced to nothing? Pirates, hermits, street thugs... All these blushes with extinction, you would think you would learn from your mistakes. Ah, f***! I want you alive when my team finds a way into your precious tomb We'll find a way in And may the father of understanding guide us Puta merda Até poguei Caraca, volta, volta, volta Vou até baixar o som aqui, ó Confirmado Caraca, mano Ó, confirmado Assassinato furtivo Confirmado O uso da Hidden Blade Porque eu tava com muito medo, mano Eu falei, caramba, será que eles vão colocar animação nova, tal? Ou a gente vai chegar lá e vai nocautear o maluco, né? Mano, eles fizeram animação nova pro boneco Exclusivo do boneco Vamos assassinar furtivo Vai ter, vocês viram ali? Eliminação, né? Animação de eliminação com a Hidden Blade Quem tá falando, quem tá no trailer É um templário Vocês viram, mano? É um templário Então, confirmado templário Confirmado assassinos Confirmado nova animação Confirmado assassinato furtivo E vamos ver Ah, mano Ai, meu Deus Confirmado zizos Pelo menos uma tumba, né? Dos zizos Porque vocês viram lá a porta, né? Aquela porta que apareceu E ele falando, tá tumba, tal Ai, caraca Peraí Abaixei aqui um pouquinho Deixa eu aumentar Ó, aqui a gente já vê ela com uma máscara Que aparentemente vai ser exclusiva Exclusiva Mano, eu tô muito feliz, cara Pela primeira vez Cara, pela primeira vez Desde 2007 Eu vou ter o que eu sempre sonhei na franquia Jogar um Assassin's Creed No dia moderno Caraca, velho Caraca, velho Caraca, mano Puta, era meu sonho, velho Era meu sonho, mano Era meu sonho jogar esse jogo, né? Ver como é que seria Um assassino no dia Desculpa, galera Eu sou muito emotivo mesmo Ver como que seria, né? Um assassino no dia moderno Ou um jogo ambientado no dia moderno É bem provável que a gente nunca tenha esse jogo Mas agora em Watch Dogs Legion Por mais que os diretores tenham falado que não é canônico Bruno, não interessa Pra mim é canônico essa porra E... E nós vamos ter a personagem do dia moderno, cara Puta, jogável Jogável Com uma lore fodida pelo jeito Trader engana, né? Então vamos ser pé no chão aqui Mas aparentemente Nós teremos com essa personagem em Watch Dogs Legion Mais da franquia do que nós tivemos no próprio Valhalla Que nem dos ocultos fala direito Vamos lá Aqui ela... É a personagem É a Darcy Dá pra perceber pelo cabelo Olha lá, ó Ela lembra muito a Aya, né? E ela tá entrando Procurando uma tumba dos Isos Aparentemente E olha aqui, mano Puta, mano Galera É um arco de história novo A gente consegue ver aqui, ó Que nós entramos em um templo dos assassinos Na verdade Esse templo aqui não é um templo ISO Que tá mostrando aqui É um templo dos assassinos Dá pra ver pelas águias Pelas estátuas Que aparentemente são aí Dos assassinos levantinos E olha isso Nós estamos em Londres, né? Então, Inglaterra, tal E aqui aparecem as estátuas dos assassinos Que passaram por esse território O Edward Jacob Evie Frye, mano Notem que As Eu não sei, né? Mas notem que Nós temos aqui As armas dela E as manoplas Em dourado De todos Será que a gente vai ter essas armas, mano? Será que a gente vai poder trocar de manopla? Nem que seja skin só Mas é da hora, né? Olha lá Assassinato furtivo, galera Assassinato furtivo Assassinato furtivo Com a Hidden Blade Assassinato furtivo Aqui sim Um templo ISO Caraca, velho Vocês estão vendo, mano? A Ubisoft, ela consegue fazer um conteúdo fudido de Assassin's Creed Se eles quiserem, cara Olha isso, mano Caraca Ô, eu tô emocionado Juro Eu tô emocionado Eu tô emocionado Caramba, velho Que louco isso E vai ter templário Dia 24 Nos vemos, pessoal Numa live violenta Não dá pra esperar que seja um conteúdo muito grande, né? Eu não sei Eu não joguei ainda Eu não joguei ainda Como é que fala, mano? A expansão do Bloodline Eu não sei quantas horas de gameplay ela tem, né? Mas eu espero que esse conteúdo aqui seja grande, cara E mesmo que não for, depois A gente vai poder estar jogando com o personagem Como recruta, mano Vai dar pra jogar o jogo inteiro de novo Com ela Caramba, eu tô feliz Pessoal, é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham ficado tão felizes quanto eu E vamos lá, mano Vamos lá Eu sei que eu sou um cara muito emocionado Mas o meu hype não tem como ficar baixo aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem... Ah, e hoje tem live, viu? De Watch Dogs Legion Vamos tentar zerar a campanha antes aí Do conteúdo chegar Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo, galera Até mais Tchau, tchau 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 Tchau